Vamos, deixa eu olhar aqui. WhatsApp, Facebook. Eu perdi meu aplicativo no Facebook, eu tô olhando agora. Ah, é? Vamos, tem foto aí, tem foto dos telespectadores já, ó. Enviando foto pra gente. Então vai mandando foto aí pra gente. Enquanto a gente... Olha aí. Coloca aí. Cadê? Tem fotos, inclusive, de cachorrinhos, né? Ah, é? A cachorrinha. A branca de... Ela tá de branca de neve, lindíssima. Quem mais aí? Ranielle? Danielle. Danielle. Olha, tem gente assistindo com você. Fabrícia, de Mandacaru. Osana, de Belém. E uma turma, né? Quem mais? A Joane... A Josiane mandou sua TV, só eu. Coloca outra foto, Josiane, pra gente te ver. Nicolas e Nicole de Gurinhem. A Nathalie... A Nathalie, ela faz pano de prato. Ah, que massa. Ó, muito legal. Ah, isso é um trabalho de crochê, ó. Vamos trazer ela aqui, não tô faturando. Ela aprendeu com... A semana passada a gente não trouxe um pessoal que faz crochê, né? É, provavelmente ela não aprendeu com isso. Não, mas ela deve ter se inspirado pra trazer as fotos pra gente, né? É, mas a gente pode trazê-los aqui, né? É, isso aí. Ó, tem Facebook aqui no Facebook. A gente lê agora o Facebook ou lê daqui a pouco? Vamos lá. A Patrícia Alves tá aqui, dando olá. Ravine Santos. Dando boa tarde, boa tarde, Ravine. Daniel Siri... Siriaco. Siriaco, olá. Maita Câmara, sempre aqui. Maurício Laurentino. Maurício Laurentino. Boa tarde, minha amiga Summer. Adão de Vermelho. Meu abraço a meu amigo Rafael. Mandou um abraço pra minha filha. A gente não tá conseguindo abrir aqui o nome da filha dele. Micael Santana tá com a gente também, Denise Silva, galera de Pilar. Vai ter show, hein? Pilar. Pesta-feira a gente se encontra. Cris Oliver. Tô ligado. E o Micael também tá pedindo pra mandar um beijo pro pessoal de Bahia da Traição. O Bahia tá traiciono. Beijo pra vocês. Tem recado no WhatsApp? Tem também já? Ah, tá. Tá bom, Tira. É outro recado agora. Eu vou dar um recado agora pra quem tá em casa.